A CIDADE NO BRASIL Ah, 2022! Como esse ano foi bom pra gente, né? Tivemos muitos momentos Pra quem acompanha a gente aqui sabe, né? Fomos bastante no parque Cadê a Maju? Demos boas risadas Maju de urso, gente A gente vai levar o urso pra casa Vamo urso, vem urso Vamo ursinho Vem Ai gente, eu não to aguentando essa máfia O povo ta parando pra ver, ó Que que tira? Mamãe, vem aqui Gente, a Majuzinha quer mostrar tudo Ela já tá super... Passeamos bastante, né? Ou se passeamos Tem moeda aí dentro Tem moeda aqui dentro Será que essa menina tá se divertindo? Será? Oi Temos muitas risadas do lado da vovó Aldete, hein? Quem fica perto dela sabe como é A gente trouxe a Maju no parquinho A gente trouxe a Maju no parquinho Com essa borboleta linda Já tirei, meu amor Tô cansado, velho Depois do almoço, gente Fica cansado Tadinha Tivei no horário do almoço Ai, God Esse é o próximo que a gente viu Pra você ficar Maju Fala com a Arara Ela tá falando com você Oi O que ela tá falando? Ela tá falando Pessoal, elas decidiram ir Na bicicleta E pra quem acha que menina é mais tranquila Tá aí a Maju A prova que isso, gente Não é verdade, né? Maju sempre matando a mamãe do coração Brincamos Ou se brincamos Fizemos nossa primeira festinha junina E Como vocês podem esperar Brincamos E fizemos muita bagunça E aí, Giovana Como você está se sentindo? Com a menina raspada Aprendemos coisas novas Amizades novas E curtimos todos os minutos desses momentos especiais Tivemos um reencontro emocionante Giovana Gente, as duas se encontraram Olha isso Que coisa Que coisa Que coisa Ai, que coisa Que coisa Dançamos Nos exercitamos E assim que deve se levar a vida Sempre curtindo Fazendo o que há de melhor Ah, não podia deixar Isso de fora, né Compramos bastante também, viu Pintamos bastante também, né, pessoal Minha parede o que o diga Aprendemos até fazer slime Minha parede o que o diga Quem achou que a aventura estava acabando Esse era só o começo Casamos uma amiga Minha parede o que o diga Fizemos uma nova amizade E ah, que amizade fofa, né? Vamos conhecer o Rio de Janeiro E ah, que cidade maravilhosa Olha, gente, a Maju achou que o banheiro, ó, tem uma banheira Curtimos bastante a praia Olha a Maju, gente Maju, o que você tá fazendo aí, Fih? Tá se enterrando Ela tá se enterrando? Olha, gente, ela enterrou as perninhas Dá oi aqui, Maju Bom dia, pessoal E a banheira também não fica de fora da diversão, né? Olha a Majuzinha Tomando um banho de espumas Bem de boa E hoje nós ainda não... Dormiu, gente Passa de mágica Ah! Pausa para a foto, gente Olha esse fim de tarde Coisa mais linda E essas poses aqui, gente E essas poses Fala oi pro pessoal Oi, pessoal Linda, né, gente? Olha só, gente Que quérrima Então, a Europa tomou uma água Obrigado Encontramos até o bom velhinho Para a nossa alegria E da Juju, né? Olha aqui, Maju Fala com ele Fala com ele O que você ia falar? A Majuzinha tá dando o pedido dela Então vamos? Gente, achamos outra parte aqui, ó A gente põe pecinhas pra montar do Lego A gente monta o bonequinho, ó Tem várias carinhas A Majuzinha tá montando o dela A agência ilustre que eu tenho aqui, gente Que ela vai me ajudar agora a descascar Como eu sei que vai demorar Então ela já vai aqui me dar uma ajuda, né, Ju? Sim Tivemos o prazer de fazer pratos maravilhosos E até curtir uma baladinha com o DJ na praia Olha que especial, gente Fomos também conhecer o Bioparque do Rio Filho, o macaco vai mudar a sua mão Não vai mudar nada É de mentira? Então vai Olha fora da foto E pra quem achou que acabou Nada disso Vamos encontrar nossos familiares Mas Ju aproveitou muito, galera Muito Até no toboágua Essa garotinha teve coragem de ir Sai daí, sai daí, sai daí Sai fora Vai Sai daí, Maju Tivemos muitos momentos de amor e carinho como esse A primeira volta a cavalo A gente nunca esquece, né? Tivemos esse momento também E pra finalizar esse vídeo com chave de ouro Vou deixar aqui um dos momentos que a Maju mais gostou de fazer Esse ano Que foi brincar Brincar e se divertir muito Então é isso, galera Vou deixando aqui o meu abraço E um feliz 2023 pra todos nós, né? Que esse ano possa ser melhor do que esse que passou Então um beijo e um grande abraço